Fala gurizada, beleza? Então vamos para mais um vídeo. Para quem já é inscrito no canal, muito obrigado. Para quem não se inscreveu ainda, então se inscreva que eu estou sempre trazendo novidades para vocês. Beleza? Bora lá. Vamos aprender a comprar dólar e guardar. Então essa é uma nova estratégia lançada pelo Uber lá. Quem quiser comprar as estratégias na íntegra, na descrição do vídeo está lá, o link vai direto para o site da pessoa, tá? Então assim, eu trago os cursos que eu tenho, tá? De forma gratuita, mas se quiserem sinta-se à vontade, tá? Para quem quiser ver os vídeos originais. Então eu vou ensinar vocês aqui, bem rapidinho, bem simples. Como comprar dólar e guardar. Então, vou deixar a tela botando aqui e vou explicar para vocês. O dono da estratégia fala, fala lá, né? Que antigamente as pessoas iam nas casas de câmbio, compravam lá seus dólares e guardavam embaixo do colchão. Então esse é o jeito que ele ensina, ele criou um módulo, ele cobrou pelo módulo, explica como comprar dólar pela bolsa e guardar, tá? Essa operação você não vai usar o gráfico de 15 minutos, você vai usar outro tempo gráfico, tá? Então o que que você precisa ter? Você precisa ter uma conta posição, tá? Muitas corretoras hoje já não existe mais essa conta posição e conta day trade, são dois tipos de conta. A conta posição seria com swing trade, que você pode carregar por mais tempo, né? E a conta day trade é tudo que você começa hoje e finaliza hoje, tá? Então se você tiver uma conta day trade, dependendo do seu corretor, você tem que ligar para eles e falar, ah, eu quero mudar minha conta para a conta posição, tá? Simples assim, só comprar o dólar e deixar guardado? Não. Então, para cada mini contrato de dólar, se eu não me engano, é mais ou menos R$2.500 a R$3.000 que você precisa ter, tá? Então não é só comprar dólar ali, tá? Então essa é uma operação somente de compra, não é uma operação de venda, tá? Você não vai ficar bem disso, vai ficar só comprado, tá? A ideia é sempre a valorização, tá? E como que funciona a estratégia, tá? Então, ter conta na corretora, né? E conta posição, beleza? Então não é conta day trade. Então tá, você precisa adicionar esse indicador aqui, estocástico lento e deixar ele desse jeito ali configurado, tá? Só você adicionar normal ele. E como que funciona? você vai deixar ele no 19 aqui embaixo, tá? Ó, 19. E quando o preço, ele cruzar as duas médias para baixo ou tocar na linha, você está habilitado a comprar. Qual o objetivo da operação? 100 pontos, tá? Então, muito bom. É uma operação para você finalizar no mesmo dia? Não. É uma operação para você carregar, tá? Carregar vários, vários dias. Beleza? Então tá, qual que é o tempo gráfico? Tempo gráfico é o diário. Ó, você vai sempre trabalhar com o diário. Veja, se eu tivesse uns 15 minutos, eu não tô, eu tô bem longe do 19, né? Ó, o 19 tocou aqui, ó. O dia anterior é meio de pouco. Mas se eu pular pro gráfico diário, olha lá, eu tô no 6, então assim, eu tô muito mais que habilitado. Quanto as pessoas compraram, por exemplo, aqui, ó, eu já tô a 200 pontos na frente, né? Então assim, você tem que prestar atenção nessa estratégia também, tá? Então ele fala quando chegar no 19, você pode comprar. Eu acho que você pode ser um pouco mais conservador, tá? Pode esperar chegar ali perto do 9, perto do 8. Ah, sempre vai acontecer. Não. É uma coisa que você vai ter que fazer quando esperar o preço chegar no preço bom pra você realizar a compra, tá? Então não é garantia de sucesso e nada, mas é uma estratégia muito boa, tá? Então como que funciona? Por exemplo, você pode comprar no começo do pregão ou no final do pregão, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou simular aqui uma compra, como se estivesse fazendo uma compra pra carregar, tá? Então aqui, ó, eu vou comprar 3 contratos. Tá? Comprei. Tá. Qual que é o meu objetivo da operação? Porque eu tô habilitado, eu tô abaixo do 19, então no 19 eu já estaria habilitado pra comprar, tá? Então tô no 6, muito mais que habilitado. Qual que é o objetivo da operação? 100 pontos. Então se o meu médio tá aqui no 5, 0, 4, 5, então minha saída vai ficar no 5, 0, 1, 4, 5. Operação pra 100 pontos, tá? Ó. Então tá lá, ó, vai ganhar 3 mil reais. Em quanto tempo? Pode ser que você ganhe no mesmo dia, pode ser que você ganhe no outro mês, pode ser que você ganhe daqui 3 meses, tá? Então você tem que ter uma conta pra você carregar. tá? Mas vamos ver. Vou tentar acelerar aqui. Eu não sei se vai dar pra acelerar. O que aconteceria no final desse dia? Se estaríamos ganhando, se estaríamos perdendo? Não, vou ter que tirar a ordem daqui, ó. Então vou deixar aqui, 1, 4, 5, uma linha. Agora ele vai começar a pular, tá? E vamos ver se no final desse dia, né? Como o estocágio clínico tá bem abaixo, né? Então provavelmente teríamos um certo ganho, tá? Então vamos ver no mesmo dia se daria, se essa operação daria gain, daria loss, tá? Ó, 5 e 10 da tarde. E já estaríamos com quantos pontos aqui, ó? Tinha batido já 46 pontos. Muito bom, ó. Nesse momento tá lá ganhando 37 pontos, tá? Então assim, é uma estratégia pra você comprar e ficar tranquilo ali, tá? Não ficar mexendo mais. Como que funciona? Por exemplo, eu tô no WDOFoot, né? Tô mostrando no modo geral pra vocês, tá? Não tô usando a conta real aqui. Então assim, ó. É o WDOM21, tá? Então você teria posicionado o WNOM21. Mas o dólar, ele todo mês, ele muda a letra, tá? Então o que acontece? Você tem que fechar essa posição até o último dia do mês, tá? Então aqui, ó. Deu 36 pontos, é o último dia do mês. E agora? Agora você vai zerar tua posição e se você ver que o preço continua bom pra você entrar na posição, você vai carregar mais. Por exemplo, ó, aqui 5 horas da tarde ainda tá bacana, o indicador tá no 7. Então tá mostrando pra gente que ele vai ter força pra subir ainda, tá? Então é uma operação simples, uma operação de 100 pontos, tá? Espero que vocês tenham entendido. Ah, outra coisa. Por exemplo, você comprou hoje, tá? Uma conta posição. E você não encerrou no mesmo dia? Então não é day trade, né? É um swing trade que você tá fazendo no dólar, tá? Beleza. Amanhã, quando eu vier abrir aqui a minha plataforma do Profit, eu vou estar com as três ordens aqui na tela e o valor ali? Não. Isso só funciona no simulador, tá? Na verdade, na tua corretora eles vão zerar, tá? Vão zerar a tela aqui pra você e vai ficar só no teu home broker, beleza? Então você tem que começar a cuidar por lá. E pra mim zerar, você pode zerar por lá, pelo home broker, ou você pode colocar uma ordem aqui, por exemplo, de venda. Vou vender aqui 3, tá? Vou deixar vendido aqui e vai pegar a venda nesse dia. E se o preço começar a subir, ah, tô perdendo mais um monte de dinheiro. Não, você zerou tua posição, tá? Conta posição, o valor que vai estar aqui vai ser só um valor fictício, vai ser a realidade. Beleza? Então, pra operação, gráfico diário, tá? Estocástico lento, você marca ali no 19, mas eu, uma sugestão minha é pra você deixar um pouco mais baixo. Pode ser que fique muito tempo sem dar a operação, mas quando der, a garantia de sucesso aumenta, potencializa muito mais, tá? Então, ter conta posição, gráfico diário, quando você ativar, lembra que, teoricamente, vai ter que mudar de letra, então você vai ter que encerrar uma posição e abrir outra, tá? Não se assuste se no outro dia ficar sem valor ali no resultado diário, porque aquilo é um resultado do dia, né? Como pode até o nome diz, resultado do dia, né? Não é resultado que você carrega a posição. Beleza? Então, é isso. Uma operação bem simples, tranquila, precisa ter um pouco mais de capital, então tem que ligar no teu corretor e perguntar qual que é essa margem, né? A margem pra você ficar posicionado, tá? Então, se você não quer grandes calor, né? Passar grandes nervosismos no dia a dia, ficar com os cabelos brancos, é uma operação muito melhor do que você fazer o day trade, né? Às vezes fica o dia inteiro compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, às vezes não, às vezes você só precisa fazer uma operação no mês, e essa operação, esse indicador é muito bom. Isso aqui, na verdade, ele funciona nas ações também, tá? Então, assim, é uma coisa fantástica. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem com a galera. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Falou, até mais. Tchau, tchau.